A vida no showbiz deve ser muito boa, porque muitas celebridades decidem continuar por aqui, mesmo depois da morte. Nesse vídeo eu trago alguns relatos de pessoas que tiveram avistamentos de fantasmas famosos. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje um vídeo de relatos de fantasmas de celebridades. Se você se interessa em sobrenatural, crime e mistério, se inscreva no canal para receber mais conteúdos. Marilyn Monroe foi encontrada morta em sua casa em 5 de agosto de 1962. Há rumores que ela ainda continua nessa casa onde seu corpo foi encontrado. Mas também existem relatos de sua aparição ocasional no Hollywood Roosevelt Hotel. Este era o hotel favorito da estrela e ela foi vista no espelho do saguão, dançando no salão de baile e na suíte Cabana Room, sua suíte favorita. Outro lugar onde pessoas alegam ter visto seu fantasma é perto de sua crípita. Algumas pessoas já viram uma névoa rosada no local e acreditam ser Marilyn. John Lennon foi baleado em 8 de dezembro de 1980 na saída do edifício Dakota, seu prédio em Nova York. O prédio é considerado assombrado pelo fantasma de Lennon. Sua aparição tem sido vista em várias ocasiões na residência. Quem afirma ter visto seu fantasma foi o vocalista do Oasis, Liam Gallagher. E ele também apareceu para Paul McCartney, enquanto seu companheiro de banda estava gravando uma das músicas inacabadas de Lennon. Paul McCartney afirmou em uma entrevista a Rolling Stone ter pedido conselhos ao espírito do amigo para a composição. O fantasma de Roberto Bolanhos gostava muito de sua casa porque, ao que parece, ele ainda está por lá. Uma de suas mansões na cidade do México ainda não conseguiu ser vendida ou sequer recebeu oferta para compra. E uma das razões para isso é que o local ganhou fama de ser mal-assombrado. Segundo informações do site peruano La República, os vizinhos da mansão contam que presenciam manifestações sobrenaturais. Já foi possível ouvir barulhos estranhos, vozes e portas abrindo e fechando durante a noite, mesmo com o local vazio. Alguns até viram sombras semelhantes ao comediante. O fantasma de Elvis Presley passou a ser tão presente após sua morte que muitos afirmavam que Elvis não morreu. Diz a lenda que Presley ainda assombra sua casa em Graceland. No entanto, há vários relatos de avistamentos dele em outros lugares. Por exemplo, ele foi visto no Las Vegas Hilton, onde fez sua última grande apresentação. Também disseram que ele estava usando o seu famoso terno branco. Trabalhadores do antigo estúdio da RCA também disseram que, se alguém menciona Elvis em uma conversa, as luzes do estúdio começam a piscar e o sistema de som começa a fazer barulhos estranhos. Amy Winehouse morreu precocemente em 2011, aos 27 anos, tornando-se membro do infame clube dos 27. Mas parece que ela ainda continua nesse plano. Pete Doherty, um amigo próximo de Amy, se mudou para Paris após ver o fantasma da amiga inúmeras vezes em seu apartamento. O pai de Amy contou que estava no antigo apartamento da filha quando sentiu algo entrar pela janela e encostar em suas costas. Ele disse que sentiu vibrar e pensou estar tendo um infarto. Ele olhou para o relógio e eram 5 e 2 da manhã. Após o episódio, ele visitou uma médium. E sem dizer nada, ela falou o dia e a hora que Amy o visitou. E era certinho esse mesmo dia da experiência no apartamento. Ele contou também que Amy visitou vários familiares e que ele sente a presença dela ao seu redor. Às vezes, ela até senta em sua cama. Outro membro do clube 27 é o ex-vocalista do The Doors, Jim Morrison. Ele morreu em uma banheira em Paris em 3 de julho de 1971, de insuficiência cardíaca, no que se acredita ter sido uma overdose. Mas parece que seu fantasma viajou de Paris para Los Angeles. Ele foi visto no banheiro do restaurante México e Barra. Antes de ser restaurante, era o estúdio de gravação preferido do The Doors. Em 1997, um turista tirava uma foto no túmulo de Morrison quando a foto capturou algo estranho. E muitos dizem se tratar do próprio Jim. Uma mulher chamada Stephanie Ponte estava hospedada no Seminole Hard Rock Hotel e Cassino quando se deparou com Anna Nicole Smith em seu quarto. Acontece que Nicole havia morrido um ano antes. A ex-coelhinha da Playboy faleceu no Seminole Hard Rock Hotel e Cassino em 2007 e assombra o quarto 607, onde seu corpo foi encontrado. O mais curioso é que, enquanto estava viva, a modelo jurava ter relações sexuais com um fantasma. O fantasma de Lucille Ball, a estrela de I Love Lucy, que morreu aos 77 anos de uma aorta rompida após uma cirurgia de coração, assombra sua antiga casa. Os donos atuais da casa em Beverly Hills reclamam de sons vindo do sótão e vozes cantando uma música alta. Eles também mencionaram que móveis se movem sozinhos e itens domésticos reaparecem em diferentes lugares. Jim Harlow morreu enquanto filmava o filme Saratoga em 7 de junho de 1937, de um edema cerebral e uremia, com apenas 26 anos. O filme foi concluído usando o dublês de corpo e foi lançado um pouco mais de um mês depois de sua morte. Seu ex-marido abusivo, Paul Byrne, relatou que a casa do casal estava assombrada e mais tarde ele se matou na casa. Durante a década de 70, um casal que morava na antiga casa de Harlow disse que eles podiam sentir o cheiro de perfume e ouvir uma mulher pedindo ajuda. De acordo com o Houghton de Houses, a família que se mudou para casa afirma que as luzes acendem e apagam sozinhas. Um objeto pesado já atingiu a cama do casal enquanto eles dormiam. A casa tem pontos frios e ventos inexplicáveis e a atual proprietária viu uma luz sem forma ou contorno flutuando sobre ela perto do teto. Jay Seabrin chegou a morar na casa enquanto namorava com Sharon Tate. Ela contou uma experiência arrepiante ao repórter Dick Kleiner. Certo dia, ela viu o fantasma de Paul Byrne em seu quarto e enquanto ela começou a descer as escadas correndo, congelou em choque. No fundo dos degraus, ela notou uma figura amarrada com a garganta cortada. Após o assassinato de Sharon Tate pela família Manson, essa entrevista passou a fazer sentido para alguns que acreditam que o fantasma de Paul Byrne estava tentando avisar Sharon Tate para ter cuidado. Joanne Crawford foi uma atriz estadunidense de cinema e televisão da era de ouro de Hollywood. A filha dela alegou que ela e sua mãe viviam em uma casa que já era assombrada. Então, quando o Johan morreu de ataque cardíaco em 10 de maio de 1977, parece que ela se juntou à festa fantasma que já estava furiosa. Até pequenos incêndios inexplicáveis acontecem na casa. De acordo com o livro Hollywood and the Supernatural, um exorcista foi contratado para limpar a casa dos espíritos malévolos e se referiu à casa como um lugar de negatividade visível. Abraham Lincoln foi assassinado por John Wilkes em 14 de abril de 1865, em Washington. Alguns funcionários da Casa Branca relataram a aparição ocasional do ex-presidente vagando pelo prédio. A ex-primeira-dama, Grace Collide, alegou ter visto seu fantasma no salão oval pela janela. E o ex-primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, também supostamente viu Lincoln enquanto estava hospedado no antigo quarto dele. Churchill saiu da banheira quando viu o fantasma do presidente. Whitney Houston morreu em 11 de fevereiro de 2012. Ela foi encontrada em seu quarto, no Beverly Hilton, na Califórnia. A causa da morte foi afogamento acidental com o uso de drogas e doenças cardíacas. Durante uma entrevista com Oprah Winfrey, a filha de Houston, Bob Christina, afirmou que foi assombrada por sua mãe em sua mansão em Atlanta. Inclusive, foi nessa casa que Bob morreu exatamente da mesma forma que a mãe. Os moradores dizem que o fantasma de Michael Jackson pode ser visto no rancho Neverland, onde o rei do pop viveu por 15 anos. O lugar está assombrado desde 2009. Dizem que aqueles que queriam comprar a propriedade foram avisados sobre o fantasma e muitos trabalhadores também abandonaram o rancho devido a experiências sobrenaturais. Uma funcionária chamada Mary Andrie afirma que o espírito de Jackson foi visto por muitos trabalhadores e foi, obviamente, uma experiência assustadora para todos eles. Desde a morte de Michael, tem havido muitas histórias de avistamentos de fantasmas dos moradores locais. O fantasma de Charlie Chaplin atrai muitos clientes ao restaurante Musso e Frank Grill, uma das atrações turísticas centrais de Hollywood. As pessoas querem jantar no stand 1 porque costumava ser o stand favorito de Charlie Chaplin. Ele assombra este lugar e seu espírito pode ser sentido ao redor. Algumas pessoas afirmam ter fotografado o fantasma de Charlie Chaplin na referida cabine. Se você visitar Hollywood e quiser jantar no stand número 1, esteja pronto para passar algumas horas extras esperando, pois é um dos lugares que todo turista quer desfrutar. Me conta aqui qual dessas celebridades, mesmo que fantasma, você gostaria de encontrar. E se você gostou do vídeo de hoje, eu vou recomendar um vídeo onde eu falo o lado obscuro da vida de Marilyn Monroe. Eu vou deixar aqui na tela final. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Até lá!